Essa é a nossa homenagem ao craque da seleção brasileira e do Ajax, o Antony. É, o Antony que dá aula usando essa máquina aqui ó, a Puma Ultra 1.3. Quer ganhar uma pra você? Fica aí até o final do vídeo que eu te conto. Vamos lá hein, assim ó. Quem segura o Antony, o goreiro tá que dá, tá que dá com a zaga na panela pra almoçar. Quem segura o Antony, quem a e quer tentar, com o Toninho em campo ou placar vai trabalhar. Um parque Dante igual meu grave, eu estou dessa fera, ele coloque nem uma nave, de Osasco pra estratosfera. Da Copinha, tem a Champions, dele é canhota do Cria, quer magia, te apresenta Antony Medi Guti. Dando show em solo holandês, só com uma temporada fez valeiro o ingresso. Levou duas taças de uma vez, toca no parque é sucesso. Pega o moleque do Ajax, acelera tipo Hamilton, com a classe de um mapa de Kras, pra entortar ele tem o dom. Tem um monte de time quebrado um pouquinho, contando de dia pra comprar um menino. Tá lindo, te lendo, olha o peixe caindo, geral tá atrás do Toninho. Broca sem perdão algum, vacilou, tomou mais um. Artilharia pesada, bota pra cantar, papo. Quem segura o Antony, o goreiro tá que dá, tá que dá com a zaga na panela pra almoçar. Quem segura o Antony, quem arre quer tentar, com o Toninho em campo, vou placa, vai trabalhar. O moleque é quieta, viciado, é encantado. Deu show na Olimpíada, faz muita demoníaca, medalha de ouro, tá. Decolou, tá, 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 pra canária o cara sabe como arrebentar. Sabem usar, sabem ostentar, a massa peita verde e amarela. A Olimpíada, ela é principal, bate pra dentro e atropela. O Tite já começou no grau, marcando um tento em plena estreia. Faz o zagueiro se borrar de medo, por a diarreia. Tanto faça na seleção, ou no pelotão do Ajax. O cara vai e rabisca mais, que um caminho de vilás. Ele é liso, é arisco e deixa a plateia perplexa. Já sem rivais, é sinistro, o Toninho atrás do nosso Excel. Quem segura o Antônio, o guri tá que dá, tá que tá com a zaga na panela pra almoçar. Quem segura o Antônio, quem aí quer tentar, com o Toninho em campo com placa vai trabalhar. Quem segura o Antônio, o guri tá que dá, tá que tá com a zaga na panela pra almoçar. Quem segura o Antônio, quem aí quer tentar, com o Toninho em campo com placa vai trabalhar. E aí, quer levar uma Puma Ultra 1.3 pra casa? Esse é o seu momento Ó, se liga O desafio é criar uma paródia do refrão dessa música que você acabou de ouvir Pra participar é simples Só ir no vídeo que a gente postou dessa música No nosso Instagram ou no nosso TikTok E fazer um remix ou um dueto Cantando a letra que você criar Pode falar sobre qualquer coisa Pra deixar ainda mais fácil pra vocês A gente já colocou o link aqui na descrição, tá? Lá estão todas as instruções completinhas Não tem erro E aí galera, bora cantar com a gente?